E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira. Estamos de volta com mais um vídeo da série Curiosidade na Avicultura. E no vídeo de hoje eu irei falar de cinco raças de galinhas e uma particularidade que essas cinco raças de galinhas têm em comum. E irei falar também da importância dessa particularidade, da importância dessa característica encontrada nessas raças, nessas cinco raças, para nós humanos. Então assista todo esse vídeo, deixe seu curtido e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Vamos ao vídeo. Pessoal, algumas raças de galinhas em alguns países possuem cinco dedos nos pés. Como todo mundo sabe, que o normal é quatro dedos. Ou seja, essa galinha, essa raça, apresenta polidactilia. E a polidactilia também pode aparecer em humanos, pois é uma malformação hereditária congênita dos membros. Ou seja, a pessoa pode ter um dedo a mais na mão ou no pé. E ela é hereditária porque ela passa de geração por geração e congênita, porque essa característica pode ser detectada durante o desenvolvimento embrionário ou a qualquer tempo após o nascimento. Então, eu irei apresentar, eu irei falar das cinco raças que apresentam a polidactilia, as cinco raças de galinhas. E logo depois eu falo da importância dessa polidactilia em aves para nós humanos. Vamos lá. Pessoal, a primeira raça que eu apresento é a Rabutilec, uma raça nativa do Brasil. É uma raça que ela foi encontrada, que ela foi descoberta aqui no Brasil, especificamente nos estados do Maranhão e do Piauí. Eu tenho dois vídeos falando aqui dessa raça. E essa raça, pessoal, ela apresenta polidactilia. Observe que alguns animais nascem com cinco dedos nos pés. É uma particularidade dessa raça. A única raça nativa do Brasil que apresenta essa particularidade. Pessoal, é uma raça muito rústica, muito antiga e que estava sendo deixada de lado. E agora, pesquisadores da Embrapa, Meio Norte, criadores do estado do Piauí e do Maranhão, assim como instituições públicas, estão com núcleos de conservação e multiplicação dessa raça. Eu tenho vídeos aqui do canal falando sobre a raça Rabutilec. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você conheça um pouco mais dessa raça nativa do Brasil. vídeo falando sobre o tamanho do ovo, coloração da casca do ovo, características externas dessa raça. E com certeza vai ser importante para você. Essas aves que eu apresento são Rabutilec, são daqui do criatório Sertão Caipira. Ainda não estão em postura, mas em breve eu apresento os resultados produtivos dessa raça. Pessoal, a segunda raça que eu apresento é a Roldan, uma raça francesa, que ela foi descrita pela primeira vez em 1858 e até hoje a sua origem ainda é desconhecida. Ela é uma raridade na França e no mundo e ela é uma ave que está em extinção. E ela foi e é criada com dupla aptidão, tanto para a produção de carne como para a produção de ovo. E ela é uma ave, pessoal, considerada leve, pois os galos pesam na média de 2,5 kg a 3 kg de peso vivo. E as galinhas, elas pesam entre 2 a 2,5 kg de peso vivo. E apresenta essa característica de 5 dedos nos pés, ou seja, ela é uma ave que possui polidactilia. A terceira raça que eu apresento é a Faverole, que também é uma raça da França. E assim como a Roldan que eu apresentei, que eu falei anteriormente, a Faverole, pessoal, ela também apresenta 5 dedos nos pés, ou seja, é uma ave que apresenta polidactilia. E é uma ave que apresenta essa coloração que é um espetáculo, essa cor salmão, que é a cor mais amplamente disponível e de fácil sexagem no momento em que você tira os pintinhos da chocadeira. Só um exemplo que eu estou citando. Então, se você tem essa ave aí no seu criatório, deixe aqui nos comentários, porque eu, particularmente, tenho interesse em comprar ovos galados dessa beleza aqui, que é a raça Faverole. Ok? A quarta raça é a Beijing Yong, que ela é uma raça chinesa do continente asiático e se originou na Dinastia Qing, em Pequim, na China. Ela é conhecida, pessoal, possua carne e ovos de alta qualidade e essa aparência única. E é uma ave que também apresenta 5 dedos nos pés. É uma ave que possui polidactilia e vem sendo muito utilizada em pesquisas científicas. E ela é uma ave que hoje mais de 1 milhão de frangos Beijing Yong são criados e vendidos anualmente no mercado local da China. Ou seja, é uma ave que apresenta um grande potencial zootécnico e uma grande importância na China, tanto para os consumidores como para os criadores dessa raça Beijing Yong, que é uma raça, como eu falei para vocês, que apresenta polidactilia e é muito apreciada no mercado local. Ok? Pessoal, a quinta raça que eu apresento é a Siki, ou Sedosa, que ela teve origem na China. Algumas pessoas consideram que ela teve uma origem no Japão, mas a literatura mostra que ela é uma ave chinesa. Ela é uma ave que todo mundo quer ter aí no seu criatório, a Sedosa. Por apresentar essa plumagem que eu considero fofa. Ela é uma ave que apresenta a pele de toda a extensão do seu corpo preta. Os pés têm cinco dedos, ou seja, é uma ave que apresenta polidactilia. Os olhos e bico devem ser pretos. E é uma ave de médio porte, pequeno a médio porte. É uma ave ornamental e ela é muito aceita no mercado de aves ornamentais. Então procure aqui no Brasil, tem muitos criatórios, tem criadores que apresentam ótimo material genético da raça. Então busque informações e busque detalhes sobre a raça Sedosa, Siki. Ok? Pessoal, a polidactilia ocorre em 5 a 19 casos de cada 10 mil nascidos vivos em humanos. E esta alta incidência em humanos resultou em pesquisas focadas com o membro dos pintinhos em desenvolvimento. Os pintinhos dessas raças, com exceção da rabo de leque, não foi feita pesquisa nenhuma ainda com essa raça brasileira. Tornando-se a avicultura, os pintinhos em desenvolvimento, um modelo clássico para estudar mecanismo de desenvolvimento, informações, padrões durante a embriogênese, durante o desenvolvimento embrionário desses pintinhos. Então, alguns pesquisadores afirmam que com o uso da galinha pode-se expandir o estudo e a comparação de diferentes animais para fornecer uma referência razoável para as causas e o tratamento clínico da polidactilia em humanos. Ou seja, estudando nos animais, entendendo nos animais, por exemplo, na ave, que tem um ciclo muito rápido para ajudar no entendimento dessa má formação dos membros em humanos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.